Carnaval Total e aqui na TV Eleitoral News, estamos aqui no bloco Turma na Fusarca, na Praia das Palmeiras em Cabo Frio e ao meu lado a grande presença desse bloco, Mauro Galvão, multicampeão na sua vida, multicampeão pelo Vasco também prazer falar contigo Mauro, primeiro com a sensação desse carinho com a galera, desde 98 você jogava no Vasco levantou-te da Libertadores e agora a galera ainda reconhecendo, um grande fã da galera, prazer Mauro Prazer em falar com vocês, é muito legal ter esse reconhecimento depois de tanto tempo, tantos anos realmente aquele momento lá foi um momento muito bom, um ciclo que o Vasco teve de 97 a 2000 ganhando muitos títulos, acho que ao todo foram seis, dois campeões brasileiros, uma Libertadores, um estadual mais Mercosul, enfim, Rio São Paulo, então é uma fase que ficou muito marcada e muitos dos vascaínos de hoje, eles ainda tem essa lembrança muito forte e a gente espera que isso possa retornar a gente espera que o Vasco volte a ser novamente aquele time que dispute os títulos e para isso, lógico, vai ter que se reorganizar novamente Você falou dessa reorganização do Vasco da Gama, o que você acha que falta pro Vasco voltar a ser aquele time de 97, 98, 99, que os torcedores do Vasco estão querendo o título e o time tem que corresponder, o que falta na diretoria, também dentro de campo, pro Vasco conseguir conquistar mais títulos? Eu acho que antes de mais nada, eu acho que falta a união, né? Tem que se unir mais, os vascaínos, principalmente que estão na política do Vasco eles têm que tentar ser mais parceiros, mais companheiros e trabalhar pro clube essa disputa, às vezes, de um com o outro, ela acaba atrapalhando muito e muitas vezes ela é, assim, maléfica, né? Ela faz mal pro clube Então, eu acho que é voltar a ser um clube pacífico, né? Respeitar o campeão do presidente hoje Nós vamos respeitar, né? Todo mundo dar força, ajudar como tem feito Houve aí uma associação em massa, 180 mil sócios É isso que tem que fazer, tem que tentar ajudar, dar força Depois, se houver um outro presidente, é a mesma forma Não dá pra você ficar tendo conflitos, né? Dentro da política Falando um pouco mais sobre a sua carreira Você jogou no Grêmio, no Inter, passou pelo Bangu tem uma passagem rápida pelo Botafogo também aqui no Rio de Janeiro Qual o momento mais marcante, com exceção do Vasco, que você viveu na sua carreira além, é claro, da Libertadores? Todos os momentos foram importantes na minha carreira, né? Graças a Deus, eu tive 23 anos, né? De uma carreira que foi muito boa e é uma alegria, né? Poder falar, né? Eu não tive lesões graves, graças a Deus Todas as coisas que eu tive foram muito, assim, normais, né? De jogador mesmo E tive a felicidade de ganhar o Campeonato Brasileiro com 17 anos Depois eu, campeão com o Botafogo em 89 Depois eu fui pra fora, fui campeão lá fora, na Suíça Campeão da Copa América com a Seleção Brasileira Eu retornei depois pro Grêmio Campeão novamente do Brasil, né? 96, duas Copas do Brasil E depois eu vim pro Vasco, né? Aí foi realmente um momento mágico porque o time era muito bom, né? E nós tivemos a oportunidade de ter sequência Que muitas vezes um time não tem, né? Ele ganha num ano, no outro ano ele se desmancha E nós conseguimos manter durante três anos Então isso aí foi muito importante pra gente ter O nome do Vasco, né? Mais forte no Brasil E agora olhando pra esse time aí de 2020 Tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil Brasileirão O que você prevê pra esse ano de 2020 com o Vasco da Gama? É, lógico que vai ser um ano difícil, como sempre Porque o Vasco precisa fazer uma recuperação Eu digo, questão financeira, organização E o futebol É claro que no futebol a gente consegue ir levando Mas alguns problemas extra-campo às vezes acabam atrapalhando Então por isso que a gente tem que voltar a ter aquele Vasco Que tenha condições de pagar os funcionários Pagar os jogadores E passar um período de maior tranquilidade E é lógico que no momento que você tiver condições de investir mais Buscar, né? Os jogadores que possam dar uma força maior pro time, né? Hoje eu acho que o Vasco tem um bom time Mas é claro que pensando em títulos Brasileiro, Libertadores Aí fica um pouco mais difícil, né? E outros clubes que correm na frente? É, outros clubes com maior investimento, né? Eu acho que isso aí não tem como você fugir, né? O investimento na contratação de jogadores Como acontecia na época do Vasco Em 97, 2000 Ele teria que retornar E pra isso você tem que equacionar Questão de dívidas Novos patrocínios Tudo isso tem que ser equacionado E a gente sabe que não é de uma hora pra outra Muito prazer falar contigo Mauro, nesse ano então vai ser pra quem acredita Porque o Vasco é pra quem acredita É, com certeza Não, mas eu acho que o Vasco tem totais condições De lutar por aqueles títulos Que são, né? Que estão assim Às condições dele É estadual É uma sul-americana Isso aí, com certeza E uma boa posição no Campeonato Brasileiro Pra encerrar Você gostou sempre do Carnaval? É um folião de fato? Ou é mais da sua, mais quietinho? É, eu sou mais tranquilo Mas eu gosto de viver o ambiente Olhar o desfile Participar de blocos assim E como o bloco do Vasco Não podia faltar Em casa Com certeza Valeu Mauro Carnaval Total É só aqui na TV Trial Mostra aí, Helio Júnior Que a galera aqui Toda cantando Galera toda do Vasco da Gama Hoje aqui Vamos curtir O Carnaval Total É só aqui na TV Eleitoral News Daqui a pouco a gente volta Direto aqui da turma da Fusaca O bloco da Praia das Palmeiras É só aqui, ó Faz o Helio Carnaval Total É aqui na Eleitoral Valeu galera